A posição está na hora de escutar a equipe, acabou. Você vê como nem eles sabiam ainda para onde ia cada que eu escolhendo agora. E eles acabaram fazendo essa escolha, afinal vamos agora escutar a INTZ. Atenção, eles têm muita prioridade no começo, certo? Então o que a gente tem que fazer é tipo assim, segura o ímpeto, certo? Guarda, traqueia, certo? Presta atenção onde ele vai passar. Bruno, comunica bastante com o Diogo. Se vocês estiverem mais próximos do que eles, não interessa. Então já acertando bastante essas prioridades de início de jogo. O Xene agora se aproxima na rota do topo, muito mais farmando do que realmente armando alguma coisa por enquanto. O Tai está sofrendo um pouquinho nas mãos do Wiser. Ele é aquilo, né? Um campeão de longa distância, colocando pressão para cima do Tai. A Camille, 10 de farm de diferença, mas claro, ainda tem a possibilidade de entrada. Olha onde vai o Ranger, errou o Cazula, hein? Passou do ladinho do Xene, permafrost na jogada. Vai ter o Rapel, vai cair no mesmo lugar. A sequência ainda pode ser boa. O Flash na sequência, olha o Bati chegando! Força! O Bati vai tentar devolver agora, para cima do Xene. Pouquíssima vida, consegue eliminação. Mas o Titan em calço, ele quer agora também esse abate. Quer ficar com o segundo na mão para definir o topo. O Flash do Wiser se distancia e garante a segurança. O Wiser sabia que a Seijone estava por ali, mas esqueceu um pouco da sinergia do adversário. Que belíssimo Cazula no meio de todos os Minions. Foco no Envy Flash e segurança! Um pouco de gente aproveitar isso mais e até forçar um dive no adversário. Pois é, uma boa chegada enquanto isso troca no topo mais uma vez. Wiser levando a pior na troca contra o Tai. Ambos voltaram para a base. Triplo espada longa. Foi buscando o Tai! Que dive maravilhoso! Então é um jogo para ver quem vai ceder menos a partir de baixo do mapa. Enquanto isso, olha o Xene. Chegando para um gank, fortalecendo ainda mais o Tai. Ele recebeu bastante dano, está quase com metade da vida. Tem que tomar bastante cuidado no teammate e foi em cheio. A pressão é total de Gat! A Wiser! É mais um agora para o Tai. Ele vai tentar sair dali. É um banismo para o Tai portar na chegada do Jinkedo. Espada da Arquim para cima dele. O ultimato já foi utilizado. Vai ganhar o tempo, mas mesmo assim é neutralizado! Um bom TP de resposta do Jinkedo para pelo menos punir um pouco o adversário. Ainda mais que do outro lado do mapa, nada era feito. Você estava, a própria Kabum fazendo o dragão. E a NTZ estava só recuada, só aceitando essa pressão. Tem entrada agora no segundo Redbert. Já tem ali a sua segunda vida para ser utilizada. Mas é pouco provável que saia de pé. Porque tem a presença do Ranger também que chega para o abate. Usa o rapel, reseta o agro e está tudo tranquilo. E é um pouco da jogada da partida. Por que não continuar? Então a NTZ apostando todas as fichas no crescimento dessa camila. E é o que a gente já esperava, né? Um jogo totalmente pela rota superior. Entrada mais uma vez. Vai tentar essa devolução. Mas também tem a Kabum lá por cima. Não é depositado que parece. O Thay já consegue mais um. Entrou o Ranger. Um para cada lado. Pressão para ele. O Xiny até tenta em profundidade. Chegada do Enri. Está atancando demais essa torre. O Permafrost está no limite. O Enri pode garantir essa eliminação agora. Mas o Ranger vai esperando. E a NTZ não continua. É somente um abate para cada lado. E meio que continua. O jogo vai pela parte superior. Mas tem esse detalhe da rota inferior indo muito a favor da Kabum. Pois é. A Kabum crescendo muito no farm. Barricadas caindo aos montes por ali. Vem mais um agora, o que parece. No limite do limite. A equipe da NTZ vai se segurando. Ainda está resistente àquela outra barricada por ali. Mas a Kabum está conseguindo aos pouquinhos dar esse espaço de crescimento. E iniciação. O Cronombo é utilizado. Redbat vai sair do Stages agora na frente dos dois. Pode ser eliminado mais uma vez. Pressão para cima dele. E o Dudão fica com o abate. Devolução do Micão. Tenta a eliminação agora. Transloca para frente. Mas o Céus faz o escudo de corpo. E protege o Dudz. Micão queria levar. Tentar achar essa vantagem realmente no mapa. Abrir um pouco mais. E nem precisam gastar nas barricadas aqui. Se acharem o abate, com certeza. Olha a pressão agora. De novo o Redbat. Não tem escapatória. Pego eliminado. Arauto gasto. E a torre vai para o chão. Você vê, é o Faca Quente e Manteiga passando por esse Tancate. Não tem como segurar. O dano do Varus é muito pesado. Ele não fica vivo por dois segundos. Incrível. Realmente incrível. O Dudz está muito forte. A sincronia com o Céus está em dia. Derrubam barricadas. As barricadas são eliminadas no total. Agora a torre vem para o chão. Acabum de pequenos passos está dando agora, meu amigo. Passos de gigante. Porque eles já vão para T2. O Micão é obrigado a deslocar para longe. Mas o ar é a pressão. E antes do jogo, agora é a rota superior. É Wiser vs. Thay. É Envy contra Jinkedo. Mas quem está definindo? Dudz e Céus contra Micão e Redbert. Que estão ganhando. Que tiveram um matchup favorável para isso. E estão conseguindo criar. Aí então. Pressão da Kabum. Agora na última torre de Xerun. Ele tem que ser concentrado ali triplamente na rota do meio. Entrada do Xene para tentar o Permafrost. Acabando conseguindo. Devolução ótima do Dudão. Acerta o time de conexão rápida. E engole também o Micão por ali. Rapidamente ele em TZ freia o ataque da Kabum. E vão aproveitando. E o Paul que começa a entrar. É Varus com o Jace. É um cerco fortíssimo que eles têm. Com muito controle. Muito dano. Isso sendo o Varus de velocidade de ataque. Nem é o de letalidade. Mas também ele precisa de um DPS maior. Quem tem Ultimate ainda utiliza agora na entrada. A devolução da equipe da Kabum também é boa. Põe de pontes e eliminações. Chegada adulta aí para o lateral. Se é os últimos do clonômetro. O Supermalfor chegou na sequência. Eliminação para cima do Xene. Quem começa em TZ. Mas quem vence é Kabum. E o Dinkendo chega de teleporte agora. Se tem que dizer com menos vida. Perder os recursos do Ultimate. Não tem mais como defender. Eles vão ter que guivar a torre. Senão eles vão perder muito mais na partida. E está aí. Torre no chão. Todas as cheiras. Para em TZ está bom demais. Quando você entra o time todo para poder levar um objetivo. O Dinkendo está indo lá. Está tentando cobrar o máximo possível. Mas o time todo da em TZ junto tem um Clearwave. Você tem a Síndrome. Pois é. Exatamente. A em TZ tem um grande desafio nas mãos agora. Que é primeiro achar uma boa iniciação. E depois a sequência. O Thay agora pode ser pego. São dois da perseguição para cima dele. Foi visto. Agora o Ranger. Vai tentar conectar esse casulo. Flash belo desvio do Thay. Deu passinho para trás. Mesmo assim a pressão do mundo para cima dele. Vai tentar sair. O último outro Hextech. Vai se distanciando. Será que ele consegue? Aproximação. É mais um Hextech. O Thay está esperando. E o abate é convertido. Foi muito. Vamos cadenciar o jogo. Não deixar a Kabum crescer mais. Com um abate para cima do Thay. O Eiser fica totalmente livre. E não tem como pararem nesse crescimento. Está só ali no sambinha. E começou. Barão iniciado pela equipe da Kabum. Quem tem que já sabe disso. Barra de incendiária já passou por lá. Tem que teleporte o Thay. A Kabum vai abandonando. No covil. O Chine muito próximo ainda. Fica naquele vai não vai. Ultimate utilizado no vento agora. A Kabum vai voltar. Kabum vai voltar para esse covil. Ele fica na indecisão. Vem chegando agora a Camille. Com quem fica. Barão garantido. Para Kabum. Vai estourando. Chine no meio do covil. Vai voltar para ser eliminado. Utiliza o Flash. Agora para o Redbet. Vai tentar sair. Mas olha só. A Kabum emenda. Vai começar a carne e piscina. Um, dois, três, quatro abates para Kabum com o Barão. O Imbra acabou acertando ninguém na teamfight. E Kabum aproveitou demais a brecha. Conseguiram ir para cima. Mas que o suficiente. Incrível a tomada de decisão da equipe da Kabum. Tiram o bônus. Partiram para a batalha. Escolheram os seus alvos. Evaporaram os quatro jogadores de NTZ. Entram na base de Miga. E estão com o jogo nas mãos. Agora é fácil. Você vê que Kabum foi forçando. Segurou o Barão. Num ponto bom até. E confiaram no Ranger para conseguir finalizar. Quem pegou foi o Wiser. Confiaram no burst coletivo. Exato. No burst do time. Enquanto aqui o Thay está esperando o jogo 2 para iniciar. Ficou ali no meio do caminho para ver se ia para cima. E decidiu por não. Até quando ele chegou. Mas hoje em dia, quem não? Pois é. E daí foram lá para conseguir o objetivo. O foco agora em cima do Wiser. Envy e Thay podem ir para cima dele. Envy está com um pouco menos de vida. Mesmo assim ele tenta essa iniciação. Ele vai. Ele vai. Ele garante o abate. Ainda está vivo com as duas de guardião. É tudo da equipe da Kabum. A NTZ. Muitos gritos. Fecharam o Thay. E aí meu amigo. Você já sabe. Diga tchau Thay. O Elones versus Zoom. Desviou do que tinha que desviar. Aproveitou que o Thay não se deu tão bem. E Kabum consegue agora a team fight. E a brecha precisava para acabar com o jogo. Com toda a certeza. Esquitiu um jogo maravilhoso da equipe da Kabum. A NTZ tentou fortalecer o Thay na rota do topo. Brilhante início do jogo. Mas não foi o suficiente. A Kabum foi coletiva. Conseguiu fazer essa unidade crescer. E está aí agora garantindo uns frutos do primeiro jogo. Pressão total. Nexus exposto. Eles ainda tem essa batalha. Já caiu mais uma vez agora o Sheen. É pressão total. Mas nem precisa. A Kabum abre um... Um a zero na série. Kabum.